É, rapaziada, pesqueiro, pesqueiro, eu trago os peixes, ó, 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 eita, tá em dois aqui pescando aqui, rapaziada, o colega tá aqui, pegou o pior cu, o colega dele também tá aqui, pesqueiro, recanto o Favro, hoje é quarta, né, quarta-feira, dia 20, quarta linha vermelha, quarta-feira, dia 22, 22 de fevereiro de 2023, como que é o nome, André? Guilherme, que cidade aqui? Sumaré, sumaré, sabe que é um tambão? Sabe que é um pior cu? Rapaz, tá com cara de ser tamba isso daí, hein, bicho? Ei, que fulia, hein, é tamba, hein, é tamba, não é tamba grande não, hein, não, tá aí. Tá tomando a frição? Tá tomando a frição? Acho que é tamba, não. Será que é o de 23? Será que ainda vai ter que negociar? É. Trezentos quanto? Já fala aqui no vídeo já, hein. Rapaz, de vez que você coitasse a linha vermelha, dá uma meia dúzia cerveja pra você, lá você vai coitar as outras. Rapaz, do céu. Escapou o peixe? Cadê o peixe? Pega na linha, na linha, na linha. Escapou nada. Ave Maria. Vai pegando a linha devagarzinho, ó. Escapou já, então. Escapou não? Está aí? Está aí? Está não. Está não, escapou. É, rapaz. Demorei demais pra ver, tava conversando. Mai um ficou aí no lago, aí, ó. Mai um, um monstro do recanto favor, aí, ó. A cara do outro lado, ali, ó lá. Perdeu um lá também? Ah, o rapaz perdeu lá, é verdade mesmo. Vai que pegou aqui, rapaz, aí, ó. Não? Foi, eu tô vendo pra ver se isso aqui debolou. Show de bola aí, galera. Pesca aí, cantava aí, galera. Galera, deixa eu falar um negócio pra você. Mais caba, pior grudo do que pega. Olha lá, quer ver estourar a vara do caboclo ali, ó. Olha lá, fica vendo, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Eeeeeee!